A cunha, menina, é animal de estimação. Todo mundo tem ou quer ter um, né? Tem gente que cria cachorro, gato, galinha, guiné, papagaio, qualquer coisa. Só que nós encontramos uma pessoa aqui em Bicanga, na serra, que cria um animal diferente. Tu vai conhecer ela agora, dona Lita. A senhora cria um animal de estimação diferente? Que animal é esse? É um bezerro. Um bezerro? Um bezerro. Mas a pessoa cria bezerro num sítio, numa fazenda, numa chacra. A senhora cria onde? Cria em casa. Em casa mesmo? Em casa mesmo. Quantos anos tem esse bezerro? Quantos meses? Sete meses. Ah, tem sete meses. Desde novinho que a senhora pegou ele pra criar? Desde três dias que nasci. E como é o nome dele? Branquinho. 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 E aí diz que a senhora é a mãe? É. E o senhor Reinaldo aqui é amigo da senhora? É amigo meu. O senhor Reinaldo, qual é a participação do senhor aí? Como pai do bezerro. O senhor é o pai do bezerro? Pai do bezerro. Quer dizer que tem esse negócio? Tem. O bezerro nasceu com pai e mãe mesmo? Pai e mãe. Três dias nós capturamos ele, o cara deu pra ele de presente na fazenda e nós criamos ele com três dias de nascido. Mas por quê? E aí o bezerro vem aqui pro quiosque e fica aqui com os clientes? Como é o negócio? Sim, eu venho pra cá, fico aqui com os clientes, a gente traz ele de manhã, leva de tarde. De tarde e de manhã a gente bota ele nesses terrenos aí pra comer capim, depois traz ele pra cá e depois vai pra casa. Agora me... e cadê ele? Eu quero ver ele. Ele tá em casa agora. A senhora pode me levar até lá? Posso. Então vamos na casa de Dona Lita pra ver o Branquinho. E aí Dona Lita, chegamos na casa da senhora? Vamos. Aonde é aqui, é? Eita, casa de Dona Lita. E o Branquinho tá lá. O Branquinho tá lá. Vamos conhecer o Branquinho, vamos aqui, ó. Ó o Branquinho, rapaz, que coisa só. E aí, Branquinho? Aí, rapaz, ele não vem do Dona Lita toda. Mas não aperta o braço da mamãe, não. E esse tapete é o lugar dele dormir aí? É o lugar dele, é o tapete dele. Senhor Reinaldo, me diga, e quando o Branquinho crescer mais, tornar um boi, vai até ir lá onde aqui? Rapaz, ele vai ficar aqui, ou aqui atrás, ou na frente ali. Tem uma área que ele vai ficar ali. Quer dizer, vai aumentar a área pra ele que ele vai ficar maior que ele. Esse tapete aqui não vai dar pra ele não, né? É, pelo que disseram, ele vai chegar uns 600 quilos, né? A senhora tá soltando ele pra ele ir pra onde? Vai lá, vai entrar pra dentro de casa. Aí vai dentro de casa? Vai. Ele não fica só na área, não, rapaz. Ele vai atrás dela, olha só. Entrando em casa, como se fosse um gato, cachorro. Vai lá no quarto dela. Opa, 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 ele vai no quarto dela, cara, olha só. A cama do Dona Lita é uma cama redonda. Olha só, a cama do motel mesmo aqui, o negócio. Não, aí não. Aí ele vai subir na cama, eu não acredito. Não acredito, né? Tem hora que ele sobe dele, mas tem hora que ele não quer subir de jeito nenhum. O tempo todo me lambendo. Mas ele lambe ela o tempo inteiro, cara. Olha só. Será que ele não fica lambendo o braço da senhora assim porque ele sente falta da mãe? Aí da teta da vaca, aí ele fica no braço da senhora achando que é a teta da mãe dele. O que ele mais gosta mesmo é de ir para o quiosque? É de ir para o quiosque. Ele quer ir para ficar no meio da gente. Onde a gente está, ele está querendo ter muita gente lá. Aí que ele fica naquele tumulto. O pessoal tira foto com as crianças, a criança sobe em cima dele. A criança deve adorar, né? Ah, eles adoram. Adoram ele. E assim, a senhora disse que se soltar ele, ele vai sozinho? Vai, vai para o quiosque sozinho. Ele vai me acompanhando, né? Vai direto para o quiosque. Ele não pode fugir onde ele está que ele vai direto para o quiosque. Se estiver aqui... Vamos acompanhar a ida dele para o quiosque? Vamos. Vamos acompanhar o Branquinho indo para o quiosque. Vamos ver como é que ele sai aí. Vamos lá. Vamos para o quiosque agora com Branquinho e Dona Lita. O Branquinho está chegando no quiosque aqui de Dona Lita. Está meio de umblado hoje. Não tem cliente no quiosque. O quiosque está praticamente fechado. Mas o Branquinho chegou na área dele. Chegou assim, aqui é o meu lugar. Que bacana, Dona Lita. Aí aqui quando tem cliente, os clientes ficam tudo doidos por ele. Ah, tirando fotos, criança brincando com ele. Com tanto carinho assim, a gente entende porque a senhora gosta tanto do Branquinho, viu Dona Lita? É, eu gosto muito dele. É um boi muito carinhoso. Parabéns, parabéns. É assim, ó. Um carinho que a gente recebe de um animal é que faz a gente gostar tanto de ter um animal de estimação. Agora, diferente feito esse, eu duvido que você já viu. Ha, 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 ha.